Olá Sidney, olá a todos do Balanço Esportivo, aqui do meu lado o técnico do Parnaíba, vou conversar já já com ele, está se preparando aí para a grande estreia do Parnaíba e evidentemente preparando a equipe de forma técnica e preparada, não é isso? Exatamente, bom dia, nós estamos na segunda semana já da pré-temporada, treinamento intenso em dois períodos, às vezes até três, conjugando a academia junto e eu acredito que a gente tem totais condições de realizar um bom campeonato. Agora, nesse primeiro momento que vocês estão aí se preparando, acredito eu que dia 18 já tem uma preliminar, mas a estreia mesmo do campeonato aí é no início do meio, em campo maior, como é que está se preparando aí, como é que vocês estão acreditando nessa nova equipe que o Parnaíba formou? Boa, né, de qualidade, a grande maioria dos jogadores disputaram a Série D do Brasileiro ano passado comigo no comando e isso facilita bastante, porque eu já conheço os jogadores, os que foram novos, contratados também, já jogaram contra, né, eu já vi jogar ou já conheço, então isso também ajuda bastante na hora de formar a equipe, porque você conhece a característica dos jogadores e a expectativa é muito grande, né, a partir da semana que vem nós teremos já alguns amistosos e sempre pensando no dia primeiro já para estrear contra o comercial. Agora, dentro da equipe que está ali treinando agora nesse momento, o que você pode fazer uma avaliação bem rápida, turma preparada, muito técnica, que avaliação você faz? Uma equipe de qualidade, nós vamos ter um time com um bom toque de bola, bem posicionado taticamente e com bastante criatividade e qualidade para poder buscar os gols e, consequentemente, as vitórias. Muito obrigado. Olha, Sidney, o Parnaíba está ali, ó, se preparando a equipe do Parnaíba, o técnico já está indo para lá e é assim, todos os dias eles estão treinando bastante, porque o Parnaíba promete que em 2017 vai em busca do título e se preparando para que já possa mostrar para o que vem com essa nova equipe agora na estreia em campo maior. Sidney! O O O O O O O O O